O Mãe O Mãe O Mãe Costura o fio da vida só pra poder cortar depois Se larga no mundo pra nunca mais voltar O Mãe me explica, me ensina, me diz o que é feminina E não é no cabelo ou no jangono, olha, é ser menina por todo lugar Então me ilumina, me diz como é que termina Termina na hora de recomeçar, dobra uma esquina no mesmo lugar Prepara e bota na mesa com todo o paladar Depois acende outro fogo, deixa tudo queimar O Mãe me explica, me ensina, me diz o que é feminina E não é no cabelo ou no jangono, olha, é ser menina por todo lugar Me ilumina, me diz como é que termina Termina na hora de recomeçar, dobrar uma esquina no mesmo lugar Esse mistério estará sempre lá Tem menina, menina no mesmo lugar Esse mistério estará sempre lá Tem menina, menina no mesmo lugar Esse mistério estará sempre lá Tem menina, menina no mesmo lugar Esse mistério estará sempre lá Tem menina, menina no mesmo lugar Tem menina, menina no mesmo lugar Tem menina, menina no mesmo lugar